Três homens morreram durante uma operação policial realizada na manhã de hoje. Nossa Senhora Aparecida foi durante uma ação do Centro de Operações Policiais, COPE e a Companhia Independente de Operações em área de Caatinga, Ciopac. Atenção, atenção aqui. O delegado Wilton Duarte gravou um vídeo pra gente nos contando dessa operação. Então, balança, balança aí. A operação conjunta do COPE, da Polícia Civil e do Ciopac, da Polícia Militar, foi fruto de uma investigação de homicídio. Na verdade, diversos homicídios cuja autoria, cuja suspeita, recaía sobre os três elementos que hoje confrontaram com as forças policiais e vieram a óbito. A operação resultou na apreensão de quatro armas de fogo e também cerca de oito quilos de maconha. Uma pessoa foi presa. Vale ressaltar que os elementos que reagiram à abordagem policial, eles eram... Dois dias já possuíam mandado de prisão em aberto por homicídio. Eles eram citados como autores de diversos homicídios na região ao longo de vários anos. Inclusive, consta até uma carta aberta da população de Aparecida, onde se denunciam diversos crimes cometidos por esses três indivíduos, que realmente impunham muito medo na população local. Então, vamos lá.